Eu tive esse dedo, esse dedo teu aí Trabalhou bastante já, né? E trabalha, hein? Tem cara que chega Meio tímido lá Tipo, não vou deixar Não, a maioria chega com aquela história Eu nunca fiz, não sei o que é Aí você vai ver mó cu largo Maravilhoso E o cara chega a Não que uma coisa queira dizer a outra Mas geralmente assim Meu, você tá esperando que a pessoa tá nervosa Ela trava Ela não tá relaxada É isso que eu quero dizer com o cu largo Não quer dizer que a pessoa dá todo dia Quer dizer que ela já sabe como funciona E o cara chega a ejacular no ponto P Tipo assim, você mexe, mexe E ele chega As duas coisas ao mesmo tempo normalmente, né? O ponto P, ele não é uma massagem sozinha Ele começa, mas ele é usado Tipo, ao mesmo tempo da massagem peniana Ah, entendi, é em conjunto Tem uma sincronia É a mesma coisa da mulher, você tem que Fazer o estímulo no clitóris E ponto P Por isso que você é bom é de videogame, né? Não é só uma bosta no videogame Que é o analógico junto com o controle do Atari Manda um fatality fácil, velho Sabe a sequência ali, tranquilo Mas a mulher não tem ponto P, né? Ela tem também Não, porque a mulher não tem uma próstata Faz sentido, muito bem Mas tem prazer anal Algumas, né? Algumas Isso daí já não é uma regra Porque assim, a próstata é a próstata A mulher tem o ânus Então, como que é essa diferença do prazer anal do homem Que a gente sabe que tem a próstata O ponto P que a gente tá conversando aqui E o prazer anal da mulher Como que ela pode ter esse prazer anal? Como ela pode descobrir isso daí? Então, é a mesma história do homem Que ele vem aquele Não, não faço de jeito nenhum É proibido Aqui só sai, nada entra Não é lá aqui, certo É E a mulher às vezes tem essa ideia também, né? Tipo, mano, vai doer, não sei o que E é a mesma coisa do cara O cara não sabe fazer Não pode chegar chegando Porque vai travar e não vai entrar nada Você tem que fazer uma coisa bem de leve, né? Nunca esquecer das outras partes Principalmente do clitóris Geralmente eu Falo pras pessoas fazerem uma escadinha, né? Vai do clitóris, vai descendo, vai descendo Entendeu? Usa as três coisas Ele tá fazendo notas mentais aqui Você tá vendo, né? Ele tá Ele tá Ele tá Esse é o dia favorito da semana dele Você não sabe Ele fica sem dormir Quando vai chegar esse dia Esse é o ponto P dele Esse é o ponto P Não é só de mim, não Exatamente Eu tava conversando com um amigo meu ontem E a gente conversou isso na outra Mas eu acho uma boa Qual que é o ponto que você acha Por exemplo, o homem A que ponto você começa a achar Que ele é homossexual Que ele tem prazer, sei lá Com outro homem Ou você acha que ele tá só Explorando Explorando o lado sexual dele Através do próprio ânus Tipo assim, por exemplo Se o cara enfia um brinquedinho no ânus dele Ele é homossexual Curioso Ou hétero curioso Não Na verdade Muito difícil Alguém ser homossexual Mesmo assim De eu achar que a pessoa é Numa sessão Pra mim homossexual É quem quer ter relacionamento afetivo com o homem Acabou O cara pode se descobrir bi Em alguns casos Mas, meu Você gostar de prazer anal Não tem absolutamente nada Aí, Chachá Viu, rapaziada Aí, Chachá Cheio de pudor Cheio de pudor Por isso que Chachá sempre fala pra gente Gente, eu não sou homossexual Não sou homossexual Não é Homossexual que tem a ver com afetividade Eu quero ter um relacionamento com o homem Beleza Aí você pode ser bi ou homo Tem um tesão no Cauã Aí Não tô dizendo que eu tenho Mas o cara tem Se tiver Do nada ele solta uma dessas Bem específico Bem específico isso daí Soltou um Cauã Soltou Tava pensando Isso tava guardado dentro dele O cara é bem bonito Desabafo O cara é bem bonito